Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma bomba e se civilizar Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vó, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando corpos São dois corações escutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando corpos São dois corações escutando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma bomba e se civilizar Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem violão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando corpos São dois corações escutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando corpos São dois corações escutando quem é o mais forte São dois corações escutando quem é o mais forte